Reconhecendo que ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fica perto de atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E em todo o vencedor Estou sentindo minhas forças de glória Mas tua presença me renova nesta hora Vem e me levarei O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem e me levarei Vem e me levarei Vem e me levarei Vem e me levarei Aleluia Aleluia Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fica perto de atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Enclarece Me ajude a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E em todo o vencedor Estou sentindo minhas forças de glória Mas tua presença me renova nesta hora Vem e me levarei E me levarei O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Me ajude a ousar com minha fé Vem e me levarei E me levarei Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá um valor Me tira do chão Vem e me achudar Estou sentindo minhas forças de glória Sua presença me renova nesta hora Vem e me levarei E me levarei O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe E me levarei Ouwell Amém Amém Amém, Senhor Amém Amém, Senhor Vamos, e pedem aburg com o Senhor Amém Amém